Semasa terá concurso público. O Semasa, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Itajaí, abriu nesta semana um concurso público para 12 vagas de ensino superior e médio. A inscrição deve ser feita através do site www.univale.br barra concurso até às 15 horas do dia 4 de novembro. A taxa de inscrição, jornada de trabalho, salário e demais informações estão disponíveis no site. Bandidos furtam 150 mil reais em fios. Cerca de um mês após ladrões terem furtado fios elétricos da obra de um condomínio residencial em Itajaí, os bandidos atacaram novamente. Na madrugada de sábado, os criminosos cortaram uma grade, pularam um muro e arrombaram uma porta para furtar mais fios de cobre. O prejuízo total gira em torno de 250 mil reais. No início de setembro, os bandidos furtaram fios de 60 apartamentos no mesmo condomínio. Vereador é xingado e ameaçado por familiares de vereadoras. Júlio César, do MDB de Navegantes, assumiu como vereador no dia 4 de outubro e já está enfrentando a sua primeira polêmica. Júlio teria sido xingado de vagabundo e ameaçado pelos familiares de duas vereadoras ao fazer uso da tribuna na sessão da quinta-feira passada. Ele registrou o caso na polícia e irá entrar com ação judicial contra as vereadoras. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Você contarei mais em nosso site diarinho.net.